Ahn, o brabo tem nome porra Ha, é o Neno no beat porra Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir Quinze minutos de sentado faço você se iludir Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir O piranha vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, ai, ai caralho O piranha vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, ai, ai caralho O piranha vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, ai, ai caralho Porra, bagulho doido Ah, o brabo tem nome, porra Ha, é o Neno no beat, porra Vem, moreninho, satisfazer a moreno aqui Vem, moreninho, satisfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado, faço você se iludir Vem, moreninho, satisfazer a moreno aqui Vem, moreninho, satisfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado, faço você se iludir Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Porra, bagulho doido Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha A novinha senta a pampa, vai novinha Olha a jogada que ela tem, vai novinha Todo mundo sabe disso, vai novinha A pegada que ela tem, vai novinha Movinha, movimentando, sete, tente, sete, 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 sete. A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A novinha, a novinha, a novinha, a novinha Movimentando, movimentando, movimentando Movimentando Movidade na área, carinho nova no pedaço Ela, ela foi pro sul, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transa, tudo isso a amiga contou Não bebo, não fumo, só transa, é desafiação Cê vai sentar, gosta da rapada Cê vai jogando pra essa bela raba Que cê doção, bebê, não sai de cima Respeita, baixa, não me superestima Tão vai subindo, tudo subindo Tão vai descendo, tudo descendo Tão vai tratando, roça, roça Vem salientando Movidade na área, carinho nova no pedaço Ela, ela foi pro sul, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transa, tudo isso a amiga contou Não bebo, não fumo, só transa, é desafiação Cê vai sentar, gosta da rapada Cê vai jogando pra essa bela raba Que cê doção, bebê, não sai de cima Respeita, baixa, não me superestima Tão vai subindo, tudo subindo Tão vai descendo, tudo descendo Tão vai tratando, roça, roça Vem salientando Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez Senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bola e, brisa e, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que eu já tô fazendo, pra, pra, pra fazer Então, toma, 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 toma Toma, 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 toma Pênis, o bravo, o bravo Um só de carro, só de boa Posturado e calmo, observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando, tem maloca de quebrado, então pega a visão Por mais que ela demole, respeita a mina Pra refrescar tua mente, que o não é não Rezenhar na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita direção Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá com medo, parceiro E o pau tá quebrando, legal, vai Vai no chão ver Vai no chão ver Vai no chão ver É mais uma dos bebês Vai no chão ver Ai, ai, ai Que putaria Vou cantar música agora Na pegada da melhor das menores Chama pra subir, que o que ela é Sou só de carro, só de boa Posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando, tem maloca de quebrado, então pega a visão Por mais que ela demore, mais respeita a mina Pra refrescar tua mente, que o não é não Rezenhar na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá com medo E o pau tá quebrando Vai no chão ver Vai no chão ver É mais uma dos bebês Vai no chão ver 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 Ah, ah, que putaria Vai no chão ver Vai no chão ver Vai no chão ver Vai no chão ver Vai, vai, Valé, representa, represente É mais uma, gente Vai no chão, vem, vai no chão, vem Vai no chão, vem, vai no chão, vem Que foda-a-lhe Só mais uma vez O sol de cá, sol de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, o derrameu tá balançando Tem maloca de febrado, então pega a visão Por mais que ela demole, respeita a mina O rei transgata a mente que o não é não Desenha na favela, é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando de manhã cedo Vai no chão, vem 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 Vai no chão É mais uma, gente Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão, vem Que delícia Ai, ai, ai Que foda-a-a-lhe É mais uma pro GG Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai, vai Que foda-a-a-lhe Avisão do canto que eu acabei de chegar com um barinho de gelada e um combo de olivar Hoje eu quero beber, eu tô a fim de beijar Um beijo bem grande de tirar o ar Eu vou te deixar louca, eu vou te fazer virar Minha boca de açúcar, todas querem beijar Ai que delícia, nem deixa maluca Quero beijar de novo esse pouquinho de açúcar Ai que delícia, nem deixa maluca Chegou, chegou, pouquinho de açúcar Chegou, chegou, pouquinho de açúcar Vou te beijar, vou te deixar maluca Vou te beijar, vou te deixar maluca Chegou, chegou, pouquinho de açúcar Chegou, chegou Vou te beijar, vou te deixar maluca Eu vou te beijar Avisa o meu cantor que eu acabei de chegar Com o pódio de gelar e com tudo de olho para Hoje eu quero beber, eu tô a mim de beijar Um beijo bem grande que tira lá Eu vou te deixar louca, eu vou te fazer virar Minha boca de açúcar, toda saia e beija Ai que delícia, me deixa maluca Quero beijar de novo a Priscilinha de Açúcar Ai que delícia, me deixa... Ai meu Deus Chegou, chegou a Priscilinha de Açúcar Chegou, chegou a Priscilinha de Açúcar Vou te beijar, te deixar maluca Vou te beijar, te deixar maluca Chegou, chegou a Priscilinha de Açúcar Chegou, chegou a Priscilinha de Açúcar Vou te beijar, te deixar maluca Eu vou te beijar Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão, mano Várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um, mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nove adentro do gol Me esticou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Mas que os placas cheio de novinha E os bode ferraia sozinho O que elas quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol O que elas quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol É isso aí só! O nome vocês já conhecem, né? É nome ou número? Fica a seu critério Vem aí, novecentes! Nove, zero, zero, ei! Isso é mais do parvac! Pra tocar no paladão! Tô na deboche, na principal da norte Fechando as dali fortes, os graves que balançam a terra da Avelidade de carro molotov que explode os holofotes Brincando com essa suspensão lá Ela senta, rebola, requebra, dançando Em cima do capuz da minha saveiro rebaixada Desce novinha, picando, sentado Carinha de santa massa que não vale nada Vira na saveiro do caipira Onde os cara preta grita Vem vocês, suas amigas, que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Vira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem vocês, suas amigas, que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Tô na deboche, na principal da norte Deixando as naves fortes Os graves que balançam a terra da Avelidade de carro molotov que explode os holofotes Brincando com essa suspensão lá Ela senta, rebola, requebra, dançando Em cima do capuz da minha saveiro rebaixada Desce, novinha, que caso sentado Carinha de Santa Márcia que não vale nada Vira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem vocês, suas amigas, que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Com dois goles na bebida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Vira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem vocês, suas amigas, que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Aredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que não esperei Quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua foto Mas hoje não tem mais chance de replay Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, bebe Eu quero escutar Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, bebe Eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, bebe Eu quero curtir Eu quero curtir É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é só bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua foto Mas hoje não tem mais chance de replay Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, bebe Eu quero curtir Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, bebe Eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, bebe Eu quero curtir Eu quero curtir Eu quero, eu quero, eu quero Tá ali o Santana, hein, bebê Pra cima! Bora! Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pestinha do interior Só vai tua cafizeiro Quando as mina ficam doidas Vai rolar o desmandeiro Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pestinha do interior Só vai tua cafizeiro Quando as mina ficam doidas Vai rolar o desmandeiro Vai rolar o desmandeiro Vai rolar o desmandeiro Vai rolar o desmandeiro Pra cima! Vai rolar o desmandeiro Hoje é sexta-feira, dia de comeagem Vou chamar a mulherada, putzando e lá em casa Pestinha do interior Só vai tocar este bairro Quando as mina ficam doidas Vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comeagem Vou chamar a mulherada, putzando e lá em casa Pestinha do interior Só vai tocar este bairro Quando as mina ficam doidas Vai rolar os desmanteles Eu souществório O céu é o foot guest Eu sou O céu é o�대 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas do outro lado da saudade a vida Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui no lado Do outro lado da saudade a vida Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora Eu tô Eu tô Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui no lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo solteira, forçada Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de calmaçoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Terminou Porque quando cê vem aqui, me acostuma Eu preciso aprender 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 Eu pulga a obra Quando vejo seu status Baixa recaída E te lido De madrugada E não vejo saída Sei que já tem outra pessoa Em sua vida Quando bate a recaída No meu peito Some Um alivio imediato Grito o teu nome O teu sorriso Vale e se me acostuma E era eu, e era eu O amor da sua vida Vem curar minha ferida E era eu, e era eu Que te ama de verdade E você é minha metade Oh, meu coração Quanto vale o céu, quanto vale o ar Quanto vale a sua liberdade na quebrada Quanto vale um abraço nesse mar de piranha Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar Quanto vale o céu, quanto vale o ar Quanto vale a sua liberdade na quebrada Quanto vale um abraço nesse mar de piranha Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar Ei, acorda, parceria, abre o olho, então se liga Tá na hora, faz seu corre, que esse é o jogo da vida Não ouviu o que já foi dito, um homem vale o que tem Tem dinheiro, mas sem doze, então você não é ninguém Desde moleque na esquina, manipulando as parada Ambição e egoísmo, vai no cano da quadrada Sai da frente, engatilha, puxa o cão e lá vai vale Diz que o jogo é pra quem pode, tá de cima na quebrada Mas quando rola senhaço, são topos que mete as caras Que diziam seu amigo, já vazou na braquiara Quanto vale tudo isso que você já conseguiu Mas não troca sua família pra desfilar de fuzil Hoje vive dedicada a conviver em meio às drogas O mundão tá mesmo assim, arreganhado tá forte Tá montado, né patrão, elas querem te conhecer Cheirar na nota de senha até o dia amanhecer Quanto vale o céu, quanto vale o ar Quanto vale a sua liberdade na quebrada Quanto vale um abraço nesse mar de piranha Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar Quanto vale o céu, quanto vale o ar Quanto vale a sua liberdade na quebrada Quanto vale um abraço nesse mar de piranha Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar Vale a tripulações e meias madrugadas Vale um tiro certeiro, só pra ver cair os capa Vale encher de pontapé, o comédia que dá falha Vale carro, vale as drogas, as bandidas vem na cola Vale ser patrão na festa, tipo comandar o mundo Vale até sumir o corpo, assim como fez passamude Feito na dona e no prédio, a criança escapuliu Vale a pena de morte, comandando o Brasil É só julgar aleatório, ainda bem que ninguém viu E pelo crack vale tudo, aonde o nó ia desvaga Se esqueceu da própria vida, as ruas viram sua casa Pronto, você tá valendo com o nariz cheio de pó A fumaça tá subindo, a cabeça deu nó Mas hoje vou ao extremo, quanto vale a tua alma Deus te guarde, sai da mira, dos capos e dos traíra Mas aí deixa uma pergunta, quanto vale a sua vida? Quanto vale o céu, quanto vale o ar Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mel de piranhas? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar Quanto vale o céu, quanto vale o ar Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mel de piranhas? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar A dor de engatilhada, menorzinho, mostra a cara A fleta se acumula, enrola o som que não dá nada O ódio corre na veia e corta feito uma navalha Quando a morte vem rondando, sem Deus é triste o fim E quando o ferro tá na nuca, a própria volta pra explodir Diz o que você daria pra Deus te tirar dali Ei, o que você plantou, esqualhou, derrou na quebra Apagou leite o amor pra viver e meu acerva Mas o penhasco do abismo ainda existe uma saída Ainda dá tempo, velho amigo, recupere sua família Você tem valor do sangue do cordeiro lá daqui Exclama a Deus e tu verá no fim do túnel está a luz E só você fazer sua parte, tenta a sorte e faz a prova Então vai ver se eu tô errado ou dá quem sabe faz a hora Já vi muitos lá no áudio, hoje tá com o pé na cova Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mel de piranhas? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mel de piranhas? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar Quanto vale a sua liberdade na quebrada... O que é isso?